Olá, ginhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Bete é aconselhada pela mãe a namorar com Joaquim nos próximos capítulos da novela Bete a Fé em Nova Iorque. Confiram a seguir. Querem ficar por dentro de tudo o que se passa na novela Bete a Fé em Nova Iorque? Então é fácil! Basta você se inscrever em nosso canal e não esquece de ativar as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. Bete a Fé em Nova Iorque é exibida de segunda a sexta pelo SBT e aqui no canal você irá encontrar resumos, notícias e spoiler todos os dias. Vamos lá? Após lagar tudo em Nova Iorque, Bete encontrará Joaquim em Miami e o rapaz ficará cada vez mais encantado pela Fé. Nos próximos capítulos de Bete a Fé em Nova Iorque no SBT, Júlia aconselha a filha a ter um romance com o design. Depois de um infeliz encontro de Bete com seus pais em Miami, Joaquim convida todos a sair e acalmar as coisas. A mãe de Bete decide conversar com ela e durante o diálogo, dona Júlia confronta a moça sobre seu relacionamento com Armando. Bete tenta negar tudo, mas sua mãe confessa que lê o diário e não tem escolha a não ser contar a verdade. Dona Júlia fica furiosa ao saber que Armando fica atrás dela e diz à filha para esquecê-lo. Ela aconselha a namorar Joaquim, pois sente que o homem está interessado nela. Enquanto isso, Joaquim é só sucesso em sua passarela e a primeira coisa que ele faz é agradecer a Bete e a leva ao palco. E aí, querem ficar por dentro de todas as novidades que se passam na novela Bete a Fê em Nova Iorque? Então é fácil! Basta você se inscrever em nosso canal e não esquece de ativar as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. Bete a Fê em Nova Iorque é exibida de segunda a sexta pelo SBT e aqui no canal você irá encontrar resumos, notícias e spoilers todos os dias. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!